Mais uma aventura da família Vida de Campo na prática. Viajamos até a cidade de Carra Seca, porque a gente tinha que comprar a rede que uma amiga nos deu, a gente tinha que comprar alguns materiais pra gel e pra Georgia, e a gente conseguiu comprar, graças a Deus também, um filtro de água pra ter a água aqui limpa e purificada. Eu já não vou falar tudo o que a gente comprou, porque isso vai ser assunto de outro vídeo, mas o que eu vou falar é que a viagem foi maravilhosa, deu tudo certo, graças a Deus, tudo está dando muito certo. Tem muitas surpresas por aí, e hoje é dia de pegar a estrada, e você vai pegar a estrada conosco e ver os detalhes, as sinuetas majestosas dessas lindas montanhas da Cordilheira dos Andes. Põe o capacete, abraça a cintura e vamos junto, porque tem muita estrada pela frente. As árvores floridas de flores vermelhas que caem sob a estrada. Você vai ver tudo isso e muito mais, vai ver a passagem como a gente está passando agora por São Cristóvão. São povoados lindos, simpáticos e fantásticos, como São Cristóvão, onde a gente passou e vai passar por Las Virtudes, e depois vai descer, vai trocar o pneu da moto. Gente, tudo vai acontecer. Se você gosta de uma viagem por lugares absolutamente diferentes do seu cotidiano, você vai ver agora. Uma grande viagem que fizemos até Carra Seca, e foi tudo um sucesso. Você vai saber de tudo, o que acontece, assim como você sabe absolutamente todo, da nossa vida todos os dias. A gente mostra para vocês essa novela da vida real. Na verdade, não é uma novela, é a nossa vida real, que vocês acompanham todos os dias e dão as sugestões. Vem com a gente, começa agora. Abraços, irmãos e papai. Que lhes vai bem, tchau. Vai com Deus, vamos com Deus. Tchau, meu amor. Que lhes vai bem. Oh, meu amor. Tchau. O que coloca. Tchau. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Que lhes vai bem. Sebastião, seu bolso vai aberto. Totalmente aberto. Llevaram as arepas todos. As pipas. Saímos já de casa, Alexia ficou com a Maria e a irmã dela Andreina. E as crianças, o Sebastião, Geo e Georgia, eles já foram para a escola. Nós estamos saindo daqui ainda, dá para vernos a casa. E agora que falta, estamos começando a aventura. Vamos, já passamos a casa de Chucho. E aqui vamos, nós. Eu vou caminando, porque tem muito frio, pessoal. Está fazendo muito frio, então, vamos rapidinho. Eu vou caminando rápido, a ver se eu consigo ficar quente, porque está muito frio. As crianças já devem ter chegado na escola. Alexia fica feliz demais com a Maria. Ela quer muito a Maria, né? Está hoje ela fica super tranquila com a Maria. A gente vai para a caja seca. Não vai demorar muito tempo lá. Entra no final da tarde, se Deus quiser. A gente está aqui em casa novamente. Ainda é bem cedo. A gente quer ir mais cedo, mas não é de 20 anos. Bom, vamos agora também. Vamos ter que caminando até Santa Bárbara e depois pegar a moto. A gente tem que deixar o cabalo num lugar com pasto. E agora a caminada está fresca, porque ainda não chegou o sol. E acho que vamos chegar até Santa Bárbara, sim. Uma caminada fresca, porque o sol começa a chegar nisso das 9 da manhã e nessa hora a gente já vai estar de moto. Então vamos devagar. A gente vai sempre em um passo tranquilo. Os cachorros sempre nos acompanhando. Vamos que vamos, que a aventura está começando. Já vamos perto do rio. Já estamos perto do rio, já depois em Santa Bárbara. É uma caminada bem tranquila. Já não tem muita subida. A maioria dos caminhos é planos, então é bem tranquilo. Eu estou descendo por aqui, por o caminho que eu sempre deso, para que fica mais corto, só que não dá para descer o cabalo por aqui. Então deso por aqui, o Ale vai lá, pelo outro caminho. Já daqui dá para ver o rio. Já estamos perto. Já a caminada é pouco, que falta. O Negrinho e o Coco eles desceram lá, pelo outro caminho com o Ale. Já aqui, passando a ponte, passando o rio, já. Agora sim tem uma subida, como de uns 15 minutos, até chegar lá, em Santa Bárbara. E agora está muito seco, pessoal. Está muito seco, muito pó. Está ófica. A gente tem que ir pouco a pouco, porque sai muito pó. Todos os caminhos estão bons, estão tranquilos. E eu conheço super bem este caminho. Sempre passei por estes caminhos, então é tranquilo. Ficou o Serrano. Aí tem pasto para ir a comer. Estamos em Santa Bárbara. Já o Ale subiu com a moto. Me está esperando lá em cima. Está ó. Agora vamos começar a aventura. de moto. Estamos em Santa Bárbara. Vamos passando já pela tiendita. Já estamos passando já pela tiendita, que é um pequeno caserío, como o caserío de Santa Bárbara. Só que aqui tem escola de bachilleros, onde já começam os estudiadores, os meninos, os adolescentes, começam a ir já para... Quando saem de aqui, já vão para a faculdade. Então é bem legal. Já passamos pela tiendita. Estamos... em um caserío também pequeno que chama La Rinconada. Então vamos... devagar, sem pressa. Graças a Deus a gente fica tranquilo, vai seguro, porque deixamos as crianças com a Maria e eu sei que ela cuida super bem, que é seguro deixar as crianças com ela. A gente já deixou umas quatro vezes com ela e eles ficam tranquilos. Aqui estamos chegando no Niguás, que é a praça do Niguás, passando pelo Niguás, onde tem o negocio de Miguel, que é onde a gente compra as vezes. E daqui já começa pura descida. Aqui vamos começar a descer, descer, até chegar a la Ancala Seca, que é o nível do mar. Aqui estamos como a 2.300, 2.400 metros de altitude. E a 2.300 metros de altitude. Não, mas seria que seja uma paradura aqui em Santiago. A gente começou a bailar para baixo das nubes. É um lugar... Sim. Como é? Basta das nubes. Basta das nubes. Para cá, sim. Aqui é um lugar. Vamos. Vamos estar a nível de um lugar. Não, não vai estar a nível de um lugar. Aqui estamos a 2.400 metros. Vamos lá voltar. Todas essas montanhas protegem na terra. Sim. Mandei botar essas montanhas para proteger. Epa! Vamos lá. Vamos lá pelo andar. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! G Haus, mas quebradas feitas na terra, porque awaitamos nhiều deles. Música Onde está a frente? Onde está a frente? Pá-lá. Pá-lá? Pá-lá. E a frente só de uma vez que você quer que faim? Pá-lá! Aqui é o mar de la montaña. Pá-lá! Já pegamos os dois cavalos, e essa aqui é essa com Maria e a gente vai com os cavalos aí. É uma via divina, né? É uma via divina, né? Dá três horas. Dá sim, massa. Já vai. E차�ione. Certo. É uma pesada, não é. Existe a proteção para o apurador, e não é um cheio. para o mar de moto, entendeu? Sim. Não tem barro que o mar de moto é? Não, não. Não, tanto desse arco. Eu gosto de ficar lá atrás dessa montanha aí, né? Uhum. Eu gosto de ficar lá atrás dessa montanha. O bom é que quase toda estrada tem cimento, então é bem tranquilo para ir por estas estradas. É uma estrada que a gente quase não passou por aqui, eu acho que passamos por aqui umas 6 vezes, mas a gente não, para a casa se casou vai ser a segunda vez hoje. A gente acostumava a ir mais para a cidade de Timóteo, que a gente tem muitos amigos lá, mas agora nos dimos conta que aqui é bem mais perto que ir para a cidade de Timóteo, e mais fácil, a estrada é melhor, e que a gente pode ir e voltar o mesmo dia, porque para a cidade de Timóteo são 4 horas de viagem para ir e 4 para voltar, então fica difícil para ir e voltar o mesmo dia. Então a gente agora quer ir mais para a casa seca, claro que a gente vai também para a cidade de Timóteo, porque a gente consegue trazer verduras e ver os amigos. Claro, esse é o San Antonio, todo esse é o San Antonio. Ah, tudo é o San Antonio. Não, é isso e para mim, é tudo isso. Sim, vamos lá. É a gente que está a casa agora. Sim, é esse o quanto é que é? Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Essas estradas são de uma beleza incomparável É uma curtição andar de moto, tranquilo, devagar Nesses caminhos, observando essas paisagens maravilhosas Cada curva é uma novidade Seja bananeiras ou árvores gigantes, floridas E na reta, olha só, as montanhas Se vê em cachoeira, se vê em bosques vermelhos Se vê carro seca lá embaixo A nível do mar E a gente vai exatamente a nível do mar Antes vamos passar por São Cristóvão A cidade onde Sofia foi rainha É verdade, pra quem não sabe ainda A Sofia concorreu à rainha de São Cristóvão E ganhou em primeiro lugar A Sofia é rainha de São Cristóvão Saiu em revista e tudo Quando eu falo que estou casado com uma rainha É verdade, estou casado com a rainha mesmo A rainha de São Cristóvão Eu creio que isso é Ipê, isso é árvore de Venezuela Não, isso é outro árvore, eu não me lembro como que ele chama Deve ser Ipê, deve ser mesmo Ipê Mas aqui não se conhece com outro nome É Araguanê Porque o Araguanê é o amarelo Mais um bege finding As olhos estão diferentes Olha só Como são demasiado Filma, olha só Olha só essas árvores de corpo E parece uma flor A flor laranja vermelha algo assim, falem aí o nome dessa árvore no Brasil, porque aqui tem uma amarela, isso acho que é empeja, vê se tem empeja vermelha e empeja amarela, empeja amarela, a gente não sabe o nome da cidade, quem sabe, faça seu comentário aqui em baixo, mira, dois essa é uma cavala aqui, olha, esses são poquitos de pequenos, aqui é blanco, sabe, olha, tem muitas árvores no Brasil, olha, 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 olha só, sim, você está vendo, porque a gente vai descendo, tem muitas laranjas, muitas laranjas também e depois já começa o cacau, tem muito café também e aí 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 vai para cá, até que agora. Para lá, para lá. Em um mês já não vai ser. Aí vai um pouco para ele. Sim. Olha, tem alguém que já não tem um colo, só um dos flores. E aí vai para cá. E aqui na direita está o fogo. E aí vai para cá. E aí vai para cá. E aí vai para cá. Sim. E aí vai para cá. Aqui com minha mãe com meu avô. Às vezes ficamos. Tudo isso caminando. Eram umas 3, 4 horas caminando. Para chegar no povo de San Cristóbal. Um povoada onde tem muito café, muitas bananas. E as pessoas aqui trabalham com isso, recolhendo bananas, tudo que tem que ver com a banana e café. Tem uma pequena empresa onde eles deixam o café prontinho e vendem para todo o país. Estamos passando pelo cimentério do povo de São Cristóvão. É pura estrada de cimento, quase o 90% é pura estrada de cimento, estrada boa. Tem alguns lugares com buracos, mas a estrada está em boas condições ainda. Todo ao redor da estrada são bananas, café e já daqui dá para ver o povo de São Cristóvão. É um povo pequeno como o povo de Piñango. E todas as pessoas são conhecidas. Aqui tem o liceo também. Tem a escola secundária, eu estudei aqui também. Tem escola, tem igreja, tem ambulatório, tem centro de saúde. Tem tudo aqui. Um povo pequeno. Um povo bonito também. E fica a uma hora da cidade de Cajaceca. Aí nessa casinha aí com janelas azules, portas azules, aí mora a minha tia. É um povoado que eu conheço todas as pessoas aqui. Um povoado de uma sola rua, um povoado bem pequeno. Tem várias bodegas. Aqui se encontra muita coisa também. E aqui a praça do povoado. Tem aí a prefeitura. E tem também o centro de saúde, que é esse aí, de dois andares. E aqui estamos saindo do povoado. Epa! Passamos o povoado de San Cristóbal. Agora vamos em direcção ao povoado de Las Virtudes. Que depois de Las Virtudes já vem em Cajaceca. Agora já falta meia hora de estrada para chegar em Cajaceca. Estrada boa, estrada tranquila. E vamos em boa hora também. A gente vai devagar. E sempre com muito cuidado, com capacetes. E sempre em segurança, bem tranquilos. Passando pela cachoeira que tem perto do povoado de San Cristóbal. Uma cachoeira bem bonita. E continuamos a aventura. Da falta, aí vamos pelas estradas do povoado de San Cristóbal. Em direcção ao Cajaceca. Muitas bananas por aí, que a gente recolhe e deixa aí para depois passar o carro e levárelas para vender lá em Cajaceca. E vamos que vamos. Vamos lá! Seguimos na estrada, onde a gente quase não gasta gasolina, porque é pura descida. É pura descida, mas o pneu da frente da moto já está um pouco careca. A gente viu que murchou um pouco. Então a primeira coisa que a gente vai fazer quando chegar ali em Las Virtudes é trocar o pneu. É muito importante a moto estar em perfeitas condições nessas estradas. Porque são estradas descidas, são como se fosse subir e descer serras. Apesar de não ter movimento, não se vê quase carro nem moto, mas tem que ter muito cuidado. Então por isso a gente decidiu investir num pneu dianteiro. Isso é necessário. A gente não poderia fazer isso agora financeiramente. Mas a gente teve que tirar de um lado as coisas para colocar no outro. Então a gente vai chegando em Las Virtudes, a gente vai ver se consegue comprar, se tem um pneu dianteiro e se cabe no nosso bolso também. É isso que a gente vai fazer. As estradas onde está mais terra em cima do cimento são laterais do morro que caiu na época das chuvas. E agora está uma seca tremenda. Já são quase três meses sem chuva. Sem chuva nenhuma. Então a gente, graças a Deus, o nosso sítio é úmido a região e o pasto ainda não ficou seco. Mas na maioria dos lugares a coisa está bem feia já. A gente vai com vocês um pouquinho para vocês curtirem também a estrada na viagem de moto. Curta aí e vem com a gente. 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 Aqui a gente está quase chegando numa ponte que caiu, então fizeram uma ponte de madeira mesmo para a gente passar. Então a gente vai passar por esse rio, essas águas também são as águas que passam atrás da nossa casa. Todas chegam nesse rio. E é um rio de águas transparentes também. Agora a gente está quase chegando a Las Virtudes, que é um lugar muito bonito, muito simpático também, mas ainda é caminho para a Carra Seca. A gente vai, passa por Las Virtudes, vai até o Trevo. Lá no Trevo a gente deixa a moto, que a gente tem medo que possa ser roubada a moto ou qualquer coisa acontecer. E a gente prefere ir para estar dentro da cidade, no centro, buscar o mototáxi. A gente vai, nesse último trecho, depois a gente resolveu que a gente vai de mototáxi. O lugar é pura floresta, puro cacau, banana, tem de tudo. Dá muita fruta aqui também, porque são terras baixas, terras secas. Tem mangueiras colossais e muita manga também. O que não dá num sítio Águas Calientes, a manga, porque a manga é uma fruta do calor. A manga não dá no frio, me corrijam se eu estiver errado. Então estamos seguindo e já entramos em Las Virtudes. Vamos seguir na estrada. De Santa Bárbara até a Cajaceca. Porque se levamos 25 minutos de... ... de Chihuahua aqui, já são meia hora. De Santa Bárbara até a Cajaceca. ... de Chihuahua. Aí estamos chegando nas virtudes, tem uma pequena oficina mecânica, olha os carros que estão no chão aqui, são jipes e carros para subir montanhas, daqui para baixo tem uma subidinha bem pouca, porque a gente já está aqui a 200 metros acima do nível do mar, daí a gente vai baixar quase que ao nível do mar quando está caixa seca, então a gente passa por uma, pode ver que são ruas estreitas, é uma cidadezinha bem antiga, aí tem alguns comércios, pessoas que a gente conhece e a Sinaír também, a Sinaír está trabalhando aqui em Las Virtudes, a Sinaír agora está trabalhando aqui e vai umas duas vezes por mês somente, tem uma praça grande aí, quem vê o canal há bastante tempo já conhece Las Virtudes, mas nunca viu a gente passar da praça e agora a gente está passando da praça, essa estrada é novidade para todos vocês, porque a gente está de moto nesse lugar, a gente passou uma vez aqui quando foi buscar as crianças, com a caminhonete do amigo Johnny, mas agora a gente vai de moto, vamos passar aí em uma revenda aí de peças de moto para ver se a gente consegue comprar o pneu e colocar um pneu novo na nossa moto, essa é a intenção. Chegamos já no lugar onde vamos ver o pneu da moto, no lugar de vendas de moto, de carro também, então vamos ver se conseguimos o pneu para já colocar e continuar a vender, que deve ser ainda uns 20 minutos mais para chegar em Cajaceca. Quanto cobra o mototaxi de ali, de lá? Como é que se diz? De la entrada até Cajaceca. Compramos o pneu, decimos mais uns 5 minutos para chegar a um lugar onde arrumam as motos, onde tem um lugar de arrumar as motos. Uma oficina de consertar as motos, aí está o senhor, já o mecânico arrumando o pneu, colocou já o pneu novo e já está finalizando de arrumar ele bem para que ele fique forte e a gente poder continuar a aventura. Está bem quente já aqui, imagina vocês que vamos descer mais e vai ficar mais quente. Então vamos que vamos, que já está ficando pronto e continuamos a aventura de moto. Já passamos o cuboado de las virtudes, agora estamos em direcção já a Cajaceca, falta bem pouquinho. Agora vamos chegar num lugar onde comienza a estrada principal, já da cidade de Cajaceca. Vamos deixar a moto guardada na casa de uma senhora que todas as pessoas de por aqui que não descem com a moto até Cajaceca, deixam aí guardada, a gente paga para a pessoa cuidar, para a senhora cuidar e vamos mototaxi depois e chegamos até Cajaceca. E voltando a gente volta novamente de mototaxi, pega moto e subimos até Santa Barça. A gente vai fazer isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Nessa ponta é para ser um caminhãozinho Para vocês terem ideia Foi quando deu a enchente aquela Que aqui destroçou a ponte que tinha também Agora é a última passagem pelo rio Antes de chegar a Carra Seca Uma curiosidade sobre Carra Seca Que tem um lugar que chama Burbures Que é a praia do lago de Maracaibo Há mais ou menos uns 15, 20 minutos de Carra Seca Tem uma praia, Burbures Um dia a gente vai lá Diz que cozinha o melhor caranguejo E frutos do mar, delicioso Então um dia a gente quer sair e chegar lá Mas aqui é divisa mesmo Entre o lago de Maracaibo A selva Para depois vir a montanha Lá atrás de onde a gente desceu Lá atrás de onde a gente desceu Lá atrás de onde a gente desceu E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.